80% do projeto da ReflorCV já foi executado e até o seu término previsto para dezembro, o Governo garante que 100% dos recursos disponibilizados vão ser executados. Garantia do Ministro da Agricultura e Ambiente durante a quinta reunião do Comitê de Pilotagem do Projeto do Reforço de Capacidade de Adaptação e Resiliência do Setor Florestal, a ReflorCV, realizada esta terça-feira na praia. Nesta última reunião do Comitê de Pilotagem do Projeto do Reforço da Capacidade de Adaptação e Resiliência do Setor Florestal, foram apresentadas as atividades desenvolvidas e os resultados da execução do referido projeto, cujo término está previsto para dezembro. A Coordenadora Nacional do ReflorCV aponta o reforço institucional como uma das componentes importantes do projeto, implementado nas ilhas de Santiago, Fogo e Boa Vista. Temos desenvolvido imensas ações de capacitação. A nível das comunidades onde o projeto intervém, sentimos que nestes quatro anos as comunidades beneficiárias do projeto têm um outro nível de empoderamento. e também nessa componente estamos agora a finalizar os planos estratégicos a nível das três ilhas de intervenção do projeto e uns planos operacionais a nível de seis grandes áreas florestais. Destaca também o reforço estrutural da floresta com atividades realizadas no terreno, nomeadamente produção de plantas e plantação. Luísa Moraes fala da necessidade de mais tempo para que algumas atividades sejam concluídas, por isso essa possibilidade vai ser discutida com o financiador. Temos um pacote com a Boa Vista que infelizmente está a acontecer algum atraso. Para além de outros aspectos de reforço institucional para serem terminados, a revisão da lei florestal que também é um produto a sair no projeto que ainda não terminou. Para o Ministro da Agricultura e Ambiente, apesar dos três anos consecutivos de seca e dois anos de pandemia, os resultados são positivos. Vê o reforço e vê como um importante instrumento de execução da política pública, como também de realização do plano estratégico do desenvolvimento sustentável em Cabo Verde. Podemos hoje então constatar que de um projeto de cerca de 5 milhões de euros, conseguimos executar cerca de 80% com os restantes 20% engajados em termos de recursos financeiros e, portanto, nós acreditamos que até o final do projeto estaremos a dizer que executamos 100% dos recursos disponibilizados e com isto atingiremos os resultados preconizados no início. Além do ministro, a reunião foi co-presidida pelo representante da Cooperação da União Europeia, principal financiador do projeto com 95% e pela representante da FAO em Cabo Verde. A Agência das Nações Unidas é executora. Participam ainda do encontro um conjunto de parceiros públicos, incluindo as câmaras municipais.